Olá torcedor palmeirense, seja bem-vindo ao canal JC Notícias do Palmeiras, se é novo por aqui já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma informação do Verdão. Uma das maiores promessas da história do Palmeiras, Hendrick já vem recebendo sondagens de diversas equipes espalhadas pelo mundo. O contato mais recente foi do Paris Saint-Germain, que sinalizou uma oferta de 20 milhões de euros, cerca de 102 milhões de reais, pela cotação atual, para o atacante de 16 anos, segundo o jornal espanhol Esporte. A ideia do PSG seria contar com o atleta a partir da temporada de 2024, quando Hendrick atingirá a maioridade. O clube francês, que tem a fama de gastar fortunas nas contratações, quer mudar seu estilo no mercado de transferências, e, após altos investimentos em Neymar e Mbappé, a meta dos parisienses é contratar jovens promessas com um grande potencial de evolução. Está gostando da notícia? Deixe seu like para ajudar o canal! Assim você me motiva a continuar sempre trazendo as últimas notícias do Palmeiras. O Palmeiras, no entanto, recusou a primeira proposta do clube francês. De acordo com o portal, vários times de ponta na Europa acompanham de perto e mantêm contato com agentes empresários do jogador. Além do PSG, entre eles estão Arsenal, Chelsea, Manchester City, Barcelona e Real Madrid. Recentemente foi veiculado na imprensa europeia que o Barcelona teria feito os primeiros movimentos para contratar a jovem promessa. O clube catalão entrou em contato com os representantes de Hendrick e já preparou uma oferta ao Palmeiras para contar com o jogador. O jovem palmeirense assinou o contrato profissional no meio de 2022, quando completou 16 anos. O vínculo tem validade até 2025 e multa recisória na casa dos 60 milhões de euros, 302 milhões de reais. Na vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Havaí, no último sábado, Hendrick deu sua primeira assistência como profissional. O jogador estreou pelos profissionais no dia 6 de outubro, na goleada do Verdão sobre o Coritiba, e se tornou o atleta mais jovem a atuar pelo ao viver de paulista. E aí, torcedor palmeirense, eu quero saber de você. O que você achou dessa proposta do PSG para levar o Hendrick? Deixe a sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para o Palmeiras. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Palmeiras.